Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingo, dia 13 de setembro, já ia falar dia 13 de agosto. Agora, gente, já é quase 10 horas da manhã. Eu fui no mercado comprar umas coisinhas, né? Comprar um frango, umas coisinhas que tava faltando. E agora, gente, vocês acreditam que essa hora eu tô aqui fazendo café aqui, ó, pra gente poder tomar café agora na parte da manhã. Ué, André. André chegou. Ó lá onde ele tá lá, André. Que foi que houve? Acabou o quê? Acabou o combustível? Não, do trator. Acabou o combustível do trator, que André foi trabalhar hoje, mas acabou o combustível e ela acabou de voltar. Ó lá, mas tá limpo, viu? Nossa! É a mesma camisa do outro vídeo, que a gente gravou um vídeo ontem, até porque André trabalha o quê? Uns dois dias com a camisa só, né André? É, depende. Depende se sujar, depende o tanto que sujar. Se sujar muito? Ah não, André, essa hora da manhã. Aí agora, gente, eu vou aqui fazer um cafezinho aqui pra gente tomar e eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei, né? As coisas que... É, André, praticamente. Eu comprei, gente, foi essas coisinhas aqui, ó. Esse refrigerante, sabe quanto que tava, André, esse refrigerante aqui? 3,50. Baixou de novo, André. Tá de 3... Ele é de 3 litros, ó. Ele tava de 3,50. Aí como eu fui sozinha e eu tinha que trazer e é pesado, aí eu só trouxe dois. Tinha uns seis lá ainda. Aí, ó, de 3 litros e tava de 3,50 cada um. Eu comprei dois leites, o leite tava de 3,88. Essa margarina, a caminha que eu tenho aqui, já tá quase acabando. Aí eu comprei essa, tava de 8,80, acho que foi. Esse peito de frango aqui tava de 7,99. Cada pacote desse aqui. Eu comprei três. Três pacotes. Comprei dois pão... Pão sovado, que a gente fala aqui com esses pães aqui, pra gente tomar café da manhã. Aqui, ó, tava de... Deu 4,95 e esse aqui R$ 5,05. No caso, deu 10 os dois. E olha, gente, aqui foi que eu comprei também lá, pra mim testar também o micro-ondas com a pipoca. Eu comprei esses milhos de pipoca aqui, sabor queijo e sabor manteiga também. Comprei seis milhos. Tava de 1,30 cada um, um pacotinho desse milho aqui. Assim, gente, eu nunca comi pipoca feita no micro-ondas. Eu acho que aqui em casa, não, acho não, eu tenho certeza que ninguém nunca comeu. Só se os meninos comeram na escola ou em algum lugar. Porque em casa, nunca, a gente nunca comemos milho, pipoca feita no micro-ondas. Eu tô tão ansiosa pra fazer essas pipoca aqui no micro-ondas, porque sabor queijo, sabor manteiga, tudo. Eu só via isso na TV, quando eles iam fazer assim. Mas pra comer, eu nunca comi de jeito nenhum. Aí agora eu vou fazer mais tarde pra gente comer. Mas agora eu vou fazer o café, gente. Pra gente poder tomar café e eu poder organizar aqui a casa. Porque os meninos já estavam terminando de limpar aqui. Quando eu cheguei do mercado aqui, eles estavam já terminando de limpar. Mas ainda tem prato na pia aqui, ó, que tá pra me lavar. Ainda tá assim. Mas como o André chegou em casa, aí ele vai me ajudar hoje, né? Não. Vai não? Tá cansado? Não. Uai, André, mas você trabalhou um pouco hoje. E onde? Antes de ontem? Verdade. Antes de ontem? Todo mundo já comeu aqui. Tá só o André terminando. Pra mim poder, gente, lavar os pratos e começar a fazer o almoço hoje. A janta. A janta que ele tá falando aqui, gente, que vai ser janta. Porque é por causa do horário que tá. Agora já é quase 11 horas e eu nem comecei a fazer o almoço ainda. Aí ele falou assim, eu vou comer muito porque eu sei que hoje não vai ter almoço. Hoje vai ser só janta. Vai ser janta. Não vai. Mas primeiro, quem foi culpado foi você por ter vindo pra casa. Porque você tava trabalhando, você saiu de casa pra trabalhar. E por que você veio buscar em casa na hora do almoço? Você é pequeno. É porque eu expliquei, não foi, André? Que você voltou porque o combustível do trator óleo diesel acabou. É só amanhã que o almoço vai levar pra você terminar o serviço, né? É. Teve bom, né? Pra descansar o domingo. É, ó. Teve bom. Todo domingo eu não venho. Eu vou. Aí quando é na semana não tem todo dia. Mas no domingo tem todo dia. É. É, isso mesmo. É mesmo, André? Na semana ainda falta. Às vezes até tem dias que André não vai e tudo. Agora no domingo e feriado sempre aparece o serviço pra fazer. Então agora que eu vou terminar. Já tomar um cafezinho e fazer a janta, que nem diz o André. É. E a pipoca, você vai fazer? Vou fazer hoje, André. Do microondas. Nós nunca comeu, né? Vamos ver que gostei. Isso é bom. É bom não viciar. Não é tão baratinha, não. É barata, mas não é tanto. Deve ser muito ruim. Muito ruim? É, né? É porque não vai óleo nem nada, né? As coisas mais gostosas que tem, não vai. É. Porque eu olho. Vamos ver. A André já falou mesmo. Deve ser muito ruim, porque não vai óleo. Vamos ver agora quando eu fizer. E Mayra tá aqui lavando os pratos. Mas olha a quantidade de prato que tem aqui. Cadê? Oi, Mayrinha. Oi, gente. E você vai lavar os pratos sozinha? Não for, eu vou deixar a porta pra eles. Vai dividir os pratos. É engraçado. Quando eu lavo, eu lavo sozinha. Aí elas dividem. Mas também, gente, hoje tem muito prato. Tem esse tanto de prato aí. Aqui. E tem aqui, ó. Também tem panela aqui também. Nessa parte aqui, ó. Muito. Tchau. 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 Agora, gente, já são 11h30 e eu já tô aqui fazendo o almoço. Já tô aqui com arroz. Eu fiz o arroz agora hoje nessa panela aqui menor, porque a outra ainda tava suja e eu fiz nessa aqui. Aí a casa já tá mais ou menos organizada. Eu não tô terminando só de lavar os pratos. Aí, gente, assim, eu tô com vontade. Deixa eu acender aqui essa luz. Eu tô pensando em fazer uma pequena mudancinha lá no quarto. Porque, como vocês sabem, eu ganhei aqueles presentinhos, ganhei aquelas coisinhas da Cristal Center. Eu tenho um móvelzinho, uma mesinha aqui na sala que fica perfeito pra mim colocar ali perto do espelho e fazer tipo uma penteadeira assim. Vai ficar muito bonitinho. Aí, gente, ó. Aqui tá o antes do quarto. Vou ver se vai ficar melhor agora depois que arrumar, que organizar tudo. Tô aqui, gente, ó, varrendo já, mudando, já tô virando aqui. Já mudei coisa pro lado, coisa pro outro. Mas agora eu vou deixar... Tá tudo aqui bagunçado aqui na cama, ó. Tem ferro aqui na cama, tem tudo aqui, ó. Aí eu vou ter que deixar aqui agora, pra mim vir arrumar depois, porque eu tenho gente que fazer o almoço agora, terminar o almoço. Agora tá só faltando eu esquentar o feijão, arrumar o frango, fazer uma saladinha e pronto. Porque, gente, o arroz, ó, já ficou prontinho. O arroz, ó, já tá aqui prontinho. Agora eu tenho só que terminar o almoço, porque aí, como eu não tô com fome, mas os meninos vão almoçando, enquanto eles almoçam, eu termino de organizar lá o quarto. Deixar o quarto todo arrumadinho e todo bonitinho já, mas tá ficando bonitinho, gente. Tá ficando bem... Agora aqui, gente, já tô já finalizando o almoço. Eu vou... Aqui tá fritando, assando, né? Ou é fritando? Acho que é fritando o frango, aqui tem linguiça também, o feijão, já arrumei também, o arroz. Aí, enquanto vai terminando aí de fritar o frango e a linguiça, o quarto terminando aqui de arrumar o quarto, enquanto frita lá. E o André tá dormindo, gente. Gente, ó lá, ó, ele dormiu, tá dormindo. Aqui, ó, porque ele acorda muito cedo, ó lá. Ele tá dormindo e assistindo a TV ligada, ó. Vou até desligar, desligar a TV. É porque ele acorda cedo, agora eu vou cuidar aqui no quarto. O André tá dormindo, gente, porque ele acorda muito cedo pra ir trabalhar. Cinco horas, ele já tá de pé aqui, se organizando pra ir trabalhar. Porque como é na roça, aí ele tem que sair mais cedo pra chegar lá e dá tempo de fazer muito serviço até o sol esquentar demais. Porque quando esquenta fica mais complicado, né, gente, pra trabalhar nesse solzão. Aí, assim, gente, outra coisa também que eu queria pedir muito, pedir desculpa a vocês, é sobre a forma que eu mostrei os produtinhos, as coisas, né, os mimos, os presentinhos que a Cristal Center mandou pra gente, enviou pra gente. Vocês têm razão. Da forma que eu mostrei, não dá pra vocês verem, pra vocês entenderem direito o que foi que eles enviou pra gente, que eles enviaram pra gente. Então, gente, assim, eu agradeço muito a vocês de todo meu coração, por vocês sempre tá ali, me falando, se eu fazer alguma coisa, assim, que eu poderia ter feito melhor, vocês sempre tão me formando, me falando, né, Marcela, você deveria ter feito daquela forma, dessa forma ficou bom, mas não ficou tanto, assim, eu agradeço muito, gente, assim, a forma que vocês abordaram e a forma que vocês me deram as dicas pra me apresentar as coisinhas melhor, né, os presentinhos que eu ganhei da próxima vez, assim, se vier da próxima vez, assim, eu vou mostrar melhor, com mais riqueza, detalhes e detalhes, vocês podem ter certeza, mas hoje, gente, pra compensar, eu vou mostrar pra vocês aqui direitinho, todas, né, as coisas que vem, né, o que foi que veio pra gente, aqui, eu coloquei aqui na cama já, depois eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho aqui agora. Olha, gente, aqui, que delicadeza que eles tiveram pra mandar as coisinhas pra gente, ó, foi assim, ó, veio esse cartazinho aqui, esse cartãozinho aqui, veio aqui assim, ó, nessa caixinha, assim, tudo tão delicadozinho, ó, tudo tão bonitinho, aqui veio, ó, o presentinho de Mayra, que ela tá guardando desse mesmo jeito assim, gente, vai só tirando, Maria até falou, mãe, cuidado quando for abrir a caixa, pra não, a minha caixinha, pra não rasgar nada disso, ó, aqui tá a de Mayra, que veio aqui, ó, com essa delicadeza toda aqui com o nome de Mayra, aqui também, ó, tá a de Maria também, com a delicadezazinha, ó, de fazer o nomezinho dela, de tudo assim, ó, tudo bem delicadozinho assim, ó, o pacotinho assim, gente, coisa mais linda que veio. Aí eu vou abrir o de Mayra e o de Maria, é a mesma coisa, veio o mesmo presentinho assim, eu vou só mostrar o de Mayra e depois eu tiro só o de Maria, aí eu não vou precisar mais tirar o de Mayra também, o de Maria, né, assim mostrar, vou só tirar, mas mostrar detalhes por detalhes, não, vamos falar só do de Mayra. Aqui veio, ó, a paleta de sombras de Mayra, ó, que linda, que coisa linda, ó, uma cor mais linda que a outra, ó, aqui, nossa, que linda, eu tô aqui enfeitiçada, olhando aqui, já tinha até esquecido que eu tava gravando. E aqui, ó, gente, pra mostrar pra vocês, ó, a cor. Maria, por favor, pega esse azul aqui e passa aqui na minha mão, só pega a pontinha do dedo seu, passa nele e passa aqui, ó, por cima, ó, gente, que coisa, ó, que lindo, ó, ai, eu tô tremendo, aqui, ó, que lindo. E o batom pra mostrar, ó, gente, eu passei ele aqui na minha mão, o batom, é só um brilhozinho que dá na boca, delicadeza, ó, eles tiveram assim, porque sabe que ela é, que ela não gosta, já vê, eles já viram que ela não é de usar batom, mandou tudo tão delicadozinho, esse aqui, ó, é da, ai, eu nem sei a marca, gente, peraí, deixa eu ver se eu foco, da Jasmine, esse batomzinho aqui, ó, da Jasmine, shake, acho que se lê assim, da Jasmine, esse aqui, gente, ó, é um gloss, sabor cereja, ele é sorvetinho, ó, que coisa linda, ele abre aqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui só com a mão, gente, ó, ele abre aqui, ó, e tira, aparecendo como se fosse o palitinho do sorvete, ó, ó lá, nossa, mas que lindo, ó a cor dele como é, esse aqui é o gloss, nossa, esse cara apaixonado aqui, nesse aqui, nesse sorvetinho, aqui, fechei já, ó, que prático, fechou e ó lá, ó, um sorvetinho mesmo, e ó a caixinha que ele vem, que lindo, que riqueza de detalhe que tem, eu nunca tinha visto, gente, sério, nunca, esse aqui é um hidratante labial, ó, que coisa, que lindo, parece uma bolinha, aí a gente vai e abre aqui, ó, nossa, eu achei tudo muito fofo, muito lindo, esse aqui, ó, pra hidratar, eu também ganhei um hidratante labial, cada um da gente ganhou esse, um hidratante labial, aqui, os presentinhos, esses aqui, foram os presentinhos de Mayra e o de Maria também, foi a mesma coisa, ó, mesma coisinha foi o de Maria, deixa eu deixar o de Maria aqui separadinho, mas foi todos também a mesma coisa, um hidratante labial, um gloss, um batom e a caixa de sombra, a paletinha de sombras aqui, ó, agora eu vou mostrar os meus, que eu ganhei, peraí, gente, eu vou aqui na cozinha mostrar uma coisa pra vocês. O que é que você tá fazendo? Ah, tô queimando. Isso tudo aí, gente, é pra poder virar, bota um pouquinho de água, André, pode baixar, André, baixa o fogo, diminua o fogo e coloca um pouquinho de água, tem que colocar, essa coisa toda, gente, é pra poder virar uma linguiça que tá ali no fogo, um meio copo de água você coloca dentro, coloca logo, André, porque eu tinha colocado, mas já secou, coloca, vou aqui, terminar de mostrar as coisinhas, aí aqui, gente, aqui é o meu câmera pra gravar as maquiagens, né, Gabriel, você achou bonitinho desses aí com a bolinha, foi? A bolinha, Gabriel, você ficou olhando assim com o oião, é bonitinha, né, Gabriel, a bolinha, né? Cabelinho tá cortado dele, que eu cortei, olha pra cá, meu bem, você deu oi hoje? Eu acho que não. Acha que não, e não vai dar oi, não? Oi. Puxo. Vou aqui, gente, agora mostrar aqui, ó, meu, segura aqui, meu bebê, aqui, gente, ó, foi os meus presentes, aqui tá a cartinha, ó, aqui tá o, a cartinha, e aqui com o cupom, né? Entra no site, e lá é só colocar o cupom MACELA10, que aí você já tem 10% de desconto, ó. Tá lá, assim, ó, que carinho, bonitinho, aqui, ó, tudo tão bonitinho, aqui. Aí veio, gente, esse lenço demaquilante, colágeno, alto poder de hidratação, ele é da Max Love, olha aqui, gente, e é um cheiro tão grande que tem aqui, e, ó, nunca tinha visto isso aqui, ó, eu nunca tinha usado um lenço desse, na verdade, nunca, nunca, nunca tinha usado um lencinho assim, e é um cheiro, ó, aqui, Bibi, como é cheiroso, ó, muito cheiroso, gente, vocês não imaginam o cheiro que é esse lenço. Aí vem esse pacotinho, vem com 25 lenços, aqui veio esse, veio esse pincel aqui, ele é da, é, ó, pincel profissional oval para esfumar, coleção Estúdio, ele é da Magrilan, acho que é, né, Magrilan, Gabriel? Da Magrilan, Macrilan, né? Ó, da Magrilan, Magrilan, ele é da Magrilan, ele é firme, assim, eu não usei ele ainda, vou usar, ó, ele é, que bonito, veio esse hidratante facial, hidratante aqui pro rosto, é, ele é da Fenza, ele tem cheirinho de morango, aqui, Maria Amor, isso aqui também, ela só fala nele, que ele, ela falou que ele é muito cheiroso, e aqui ele é grande, ó, o tamanhão dele, ó, aqui, gente, ó, veio o Dexapantenol Lip Balm, acho que se lê assim, é Dexapantenol, eu acho, eu acredito, gente, que aqui é pros lábios, pra ressecamento dos lábios, essas coisas, eu, eu acredito que seja, eu tô usando assim, gente, nos lábios, eu já até passei, porque o meu lábio estava muito seco, mas eu acredito que seja, aqui, ele é da Luizance, é, Luiz, Luizance, acho que é, assim que se lê, ó, esse aqui, eu também já até usei ele, gente, ele é o esfoliante Eva Cidreira, acalma e tonifica a pele, ele é da Fenza, ele é tão chique, ó, que a gente pega aqui, e aperta aqui assim, ó, e puxa, e o trenzinho aqui enche, ó, aqui, pra gente passar na pele as gotinhas já, ele é o esfoliante, e a gente passa ele, ele parece que tem uma areinha, assim, nele, é, coisado, eu nunca tinha usado também, né, esfoliante, foi a primeira vez, e também veio o anti-oleosidade, dia e noite, uso diário, aqui, ó, ele é, oi, Derma, eu não sei ler esse nome aqui, como é que se lê, Gabriela, Dermashem? Dermashem, ele é gel anti-oleosidade, eu usei ele também, ele é ótimo, com extrato de chá verde, auxilia na redução da oleosidade, remoção de células mortas, renovação celular da pele, nossa, ele é bom pra tudo, e ele é grande, ó, o tamanhão dele aqui, veio, também da mesma marca, né, Gabriela, Dermashem, esse aqui é o anti-sinais booster, com ácido ialurônico, ativos com anti-envelhecimento, essa é boa, né, Gabriela, anti-envelhecimento, essa é ótima, bom demais, e vitaminas E e provitamina B5, também aqui, nossa, esse aqui também eu amei, só de falar que auxilia no anti-envelhecimento, a gente já ama, aqui veio a minha paleta, também, de sombras, aqui, gente, olha, que lindas, que lindas, aqui, deixa eu pegar aqui, passar um pouquinho aqui, ó, olha, nossa, e veio tudo assim, combinando comigo, tudo coisas que eu gosto, porque é dessas, dessas sombras aqui, que se eu for comprar, comprar, era dessa daqui que eu compraria, aqui, mas eu não sei, SP Colors, né, Gabriela? Essa marca aqui, ó, veio, linda, gente, linda, parece que é 11 sombras que tem aqui, 3, 6, 9, 10, 11, 11 sombras, ó, paleta com 11, e aqui, por último, mas não que seja menos importante, por último, esse aqui, ó, o batom, que ele é, ó, ele é Ruby Rose, ele é o batom líquido mate, e pense, gente, num batom que eu amei, é Fez, 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 né, Gabriel, que se lê? Fez, olha pra Gabriel, é Fez, isso mesmo, André, você olhou de novo? Não! Aqui, ó, é da Fez, é batom líquido da Fez, aqui, gente, eu vou colocar aqui, ó, o que eu coloquei, ó, fica só aquele brilhozinho assim, ó, porque não é aquela sombra muito forte, mas é linda, 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 eu vou passar aqui, gente, um pouquinho o batom assim, ó, pra vocês verem ele passando muito assim, ó, peraí, ó, parece que a gente não tá de batom, porque parece que, ó, aqui, ó, lindo, lindo, nossa, eu fiquei apaixonada nesse batom, aqui, ó, ele é da Ruby Rose, fiquei apaixonada nele, aqui, gente, ó, esses aqui foram as coisinhas que a gente ganhou, aqui, ó, da Cristal e Center, e eu amei, gente, aqui, a gente todos amamos aqui, tudo, 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 não tem nada que a gente diga assim, não, essa daqui eu não gostei, a gente amou tudo. Assim, gente, era dessa forma que eu deveria ter mostrado, assim, as coisinhas, agora mostrei, gente, assim, né, fiz o correto que eu deveria ter mostrado assim, né, eu fiquei tão ansiosa, tão agitada que foi. Você já virou a linguiça? Ah, cadê, deixa eu ver. Aqui, gente, será que tá boa a linguiça assim? Tá boa, tá boa. Tá ligado? Pode ser ligado ainda, não? Vim terminar o almoço, terminar não, né, eu já terminei, vim fazer a salada. Aí, aqui, ó, gente, o almoço da gente já ficou pronto, aí vai ser uma saladinha que tem alface, pepino e tomate, e uma cebolinha e uns temperinhos pra temperar a salada. Aí tá aqui, aqui também vai ser, vai ter o refrigerante também, e vai ser, gente, arroz, tá aqui, ó, ele não tá tão amarelinho, não, é porque no vídeo tá mostrando que ele tá amarelinho, mas ele nem tá tão amarelinho assim. Aqui tem o arroz, o feijão, tá aqui, ó, deixa eu pegar aqui, gente, aqui, ó, tá o feijãozinho, que tá todo, eu coloquei um monte de tempero, coloquei coentro, cebolinha, deixei ele todo temperadozinho, tá ali o feijão. E aqui também tá o frango e a linguiça. E, gente, assim, ó, como é, André até que assou bem assadinho, ó, como a linguiça ficou assadinha, apesar de ter sido assada no fogão, não foi na fritadeira. Aí, aqui tá, eu juntei aqui uma carne também que sobrou ontem da janta, e aqui tá o frango e as linguiças. O almoço da gente de hoje, gente, vai ser esse aqui, é um almoço simplesinho, mas tá bem, né, gente? Graças a Deus, que bom que tem comida na mesa, isso é o que importa. Aí tá aqui, eu não vou comer agora, vou deixar só os meninos virem almoçar, porque eu vou terminar lá de arrumar. Trinta e seis, gente, da tarde, e já terminei aqui agora, ó, de arrumar tudo, já tá tudo arrumadinho aqui, ó, gente. Gente, aqui agora, a minha penteadeira, aqui, ó, como ela ficou bonitinha, gente. Eu vou virar a câmera do celular pra mostrar pra vocês, pra vocês verem, gente, se não ficou melhor assim, ó. Vou mostrar assim, gente, ó, a vista daqui de longe, daqui assim, ó, qual que a gente já tem aqui, ó. E a TV, eu coloquei ela ali, porque essa TV, ela não tem controle remoto, ela não tem um controle de desligar ela, nem desligar. Aí, quando ela era aqui, ó, nessa parte ali, ficava muito longe pra gente desligar ela. A gente, às vezes, até não queria nem ligar ela quando tava do deitado, pra não levantar, pra ter que desligar. E aqui, perto da cama, a gente já põe a mão e já desliga. Aqui, ó, tá a penteadeira, né? Penteadeira improvisada, mas tá tudo bonitinho aí. Então, eu vou mostrar, gente, aqui, o que eu tinha só, antes de eu ter ganhado os presentinhos que eu ganhei. Eu só tinha, gente, de maquiagem, essa paletinha aqui, ó, de fazer sobrancelha. Ó, gente, aqui o batom que eu passei aqui na mão. Eu mexendo aqui agora, eu vi ele aqui, ó. Eu vou chamar os meninos pra segurar o celular aqui, pra mim passar o dedo nesse batom aqui, gente. Pra vocês verem o tanto que ele é firme, que ele fixa na pele. Olha aqui, eu pedi pra Gabrielzinho, gente, segurar. E, ó, eu passo a mão assim por cima, ó. Gente, ó, eu nunca tinha visto um batom desse, não, gente, sério. Olha aqui, ó, tô passando a mão, ó. É muito, ó, firme mesmo. Por isso que eu passei ele uma vez, gente, passei o dia inteiro, hein. Pode ir, Bibi, obrigada, viu? Passei o dia inteirinho com ele na boca. Até a noite eu ainda tava de batom. André chegou e disse, uai, mas se ela tá de batom, e ó, porque ele não sai mesmo. Aí, gente, aqui, como eu tava falando, o que eu tinha de maquiagem era só esse negocinho aqui, ó, de colocar na sobrancelha, que já tinha até acabado. Tava só um restinho. Esse aqui já tinha acabado, esse aqui. Tava só esse aqui escuro, que eu nem gosto muito de usar ele, não. Eu usava mais o clarinho. Eu tinha esse, isso aqui. Tinha essa esponjinha aqui, ó, que eu tinha comprado ela. Já tem um tempinho, essa negocinha, essa esponjinha aqui, pra passar base. Essa esponja. E eu tinha comprado ela, ela foi até sete reais, ó. Essa base aqui, ó, da Jasmine, que eu comprei ela. Só. E esse, essa... Ai, eu esqueci como é que fala com isso aqui. É um pó escurinho, que a gente usa pra fazer a marcação na bochecha, alguma coisa assim. Mas eu não usava muito ele, não. Era somente, gente, aqui, o que eu tinha de maquiagem. E esse batom aqui, ó. Que eu nem usava ele muito, que eu achava ele muito, não sei. E eu não era de usar muito ele, não. E esse batom, somente, e aqui também, tem esse lápis. Que eu também nem sou de usar muito. Ele, não usava tanto ele, não, também. Maria, eu usava até mais. E a... O pincelzinho que eu tinha... O pincel, não, gente. Eu esqueci como é que fala com esse aqui. Era esse só, que era de passar o pó. Eu usava pra passar pó. Alguma coisa assim, ó. Era o único que eu tinha. E esse aqui foi o que veio de presente aqui, ó. Esse aqui pra passar sombra. Aqui, como ele é a diferença. E eu peguei esse copinho, que tá com o fundo quebrado, ó. O fundo dele tá laxado. Aí eu peguei ele e deixei ele aqui pra mim colocar os pincéis. Já que tem dois pincéis, aí eu peguei ele pra colocar aqui. Aí agora aqui... Ah, eu também tinha esse creme aqui, ó. Pra pele. Só, e os meus esmaltes. Era só isso aqui. Essas coisinhas que eu tinha, né. Aí ganhei essas outras, ó. Todas essas outras aí de presente. Da Cristal Center. Foi a que eu ganhei. Agora que eu vou... Embaixo eu coloquei a caixinha. Do... Da... Que veio. Aqui tá a minha santinha. Deixei esse ferro aí. Pra depois eu ver direito o que eu vou fazer. Se vai ficar aí mesmo. Mas eu achei que ficou mais bonitinho assim, gente. Gente, ó. O quarto ficou bem mais organizadinho assim. Aqui ficou o guarda-roupa. Ficou assim. E aqui, ó. Eu tinha terminado de arrumar as coisinhas. E vim aqui almoçar. A gente já almoçou. Os meninos já tinham almoçado. Aí eu vim almocei. Por último. Pra mim depois vim pra mostrar pra vocês. Aí aqui, gente, ó. Não sobrou nada de salada. Sobrou nada. Eu que tinha um restinho. Eu vim comer. Ficou só isso aqui. O guaraná também, ó. O refrigerante. Só sobrou esse pouquinho aí também. Aqui a comida. O almoço. Teve, sobrou só um restinho de feijão. Que eu vou passar pra outra vasilhinha. Pra guardar na geladeira. Arroz. Sobrou só um pouquinho também, ó. Sobrou esse. E a carne, gente, aqui, ó. Sobrou só um gomo de linguiça. E essa linguiça tá tão bonita. Eu vou colocar, André, pra assar a linguiça todo dia. Agora. Mas tá, gente. Fogão tá sujo. Aqui o chão também tá um pouquinho sujo. Aqui, mas até o resto não tá tão bagunçado, não. Aqui também, ó. Tá assim. São os pratinhos aqui pra lavar. Outros pra guardar. E tá assim. O chãozinho também pra passar um paninho. Pra dar uma limpadinha aqui. Igual ali. Ali tá. Agora ali não tá sujo, não. Tem só um paninho ali na mesa. Que os meninos colocaram. Olha lá meu espelho. Mas não tá. Tá tudo já organizadinho aqui. Só a cozinha que tá precisando de dar um trato nela, como se diz. É isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Pra me editar. Pra tentar ver se eu consigo postar esse vídeo hoje ainda no domingo. E assim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E mais uma vez, assim, gente. Se vocês não forem inscritos no canal. Convido vocês a se inscreverem. E não esqueçam de curtir o vídeo. E compartilhar também pra mais pessoas. A gente já somos quase 90 mil. Assim, já estamos indo rumo aos 100 mil. Assim, eu nem acredito, gente. Assim. E também, assim. Eu queria aqui deixar o meu muito obrigada, gente. Pra todos vocês dos comentários que estão me alertando. Estão me falando sobre as coisas. Como que eu deveria melhorar. Como que eu deveria fazer pra ficar melhor. E eu agradeço muito, muito, gente. De todo o meu coração sempre. Pelo carinho de vocês. Agradeço por tudo, assim. Sem vocês, não teria canal. Não teria nada. Assim, vocês são muito, muito, muito. Importante pra mim. Muito importante, assim. Pra o crescimento do canal. Assim, vocês são muito importantes pra tudo que acontece na minha vida. Então, é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. E proteja a vida e a família de todos vocês. Um beijão no coração de todos. E muito, muito obrigada pelo carinho que vocês têm sempre, gente. Muito, muito obrigada. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.